A maior parte que me interessa, que é a parte ligada à cultura, digamos assim, a grande parte histórica está aqui. Então, digamos, eu diria que não me surpreendeu, mas está um pouco pior do que eu esperava. Mas que é o detalhe, né? Quase todas as vezes quando eu vim aqui, a paisagem é essa aqui. É, o que mais me incomoda é... Olha, eu entrei ali e olhei logo de um deitado ali, outro ali. Aí já tem mais a senhora aqui, até o colchão, né? Esse aqui, olha... Aqui é muito errado um pouco. Mas às vezes a gente tem... Aí, olha, teve dias de eu vim aqui que está cheio de ré de comida, e isso aí eu acho que não está certo. No banheiro, por exemplo, eu já entrei aqui, às vezes, com vontade de ir no banheiro, e nunca tive a oportunidade porque não é adequado, né? E aí